Então, Bial, eu sou uma cria do Leblon, né? Eu vivia brincando de pique-esconde ali na Bartolomeu Mitri. Eu perdi minha virgindade na Taúfa de Paiva. Eu sou, assim, de uma longa linhagem de bichas leblonenses, né? Sim, sim, é complicado. É uma responsabilidade enorme carregar esse legado. Mas, assim, eu lido com isso com muita naturalidade, sabe? Até porque, assim, desde que a Rafa Kalimann começou a usar as leblatas, né? Ela usa muito. Então, isso divulgou a marca pro mundo inteiro. Ganhou projeção, assim, internacional. Olá. Olá, que tal? Fusto, garota. O que você tá fazendo aqui? Maricô não tá falando solita como uma maluca. Não, eu já tô treinando as entrevistas que eu vou dar futuramente. Sou invejosa. Ah, já não sabia que precisava treinar, ensaiar pra pagar miquito. É, pagar miquito nada, tá? Eu vou gravar mais um vídeo de divulgação da minha marca. Aí eu tô treinando pra parecer mais leblonense. Sabe o que eu penso? Eu penso que você tá querendo ser o que não é. Tu és del Meyer, aceita que doi menos. Meyer? Não sei nem mais onde é isso. E você tá me chochando por quê? Só porque ninguém sabe de onde você é. Né, sua POC falsificada? Eu sou cubano legítimo, mas agora eu sou um carioca de la gema. Eu sou culacho, meu irmão. Da gema. Tá, só se for gema de ovo de pombo. Agora você me dá licença porque eu tenho uma legião de fãs à minha espera. Gente, que isso? Ferdinando está desmaiado. O que passa, Maricón? A última vez que você ficou com essa cara foi quando o show da Lady Gaga foi cancelado. Agora é muito pior. Eu tô sendo acusado em toda a internet de renegar minhas origens. Logo eu. Ai, por que será? Né, Maricón? Ai, que injustiçada ela. Por que será? Não sei, Alejandro. Só sei de uma coisa. Estou toda cancelada. Como assim, cara? Peraí. Hashtag fora Jessica. Hashtag fica aí no Leblon. Hashtag expulsa do Mary. Pela sua cara, você já está sabendo do babado, né? Acabei de ver. Que absurdo, Ferdinando. Isso é fake. Tem que ser, pelo amor de Deus. Nós fomos canceladas. Meu mundo caiu. Chega. Já fizemos drama demais. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fica calma, Jessica. Se controla. Respira. Se você não respira, a gente não vai conseguir pensar numa estratégia, numa solução. O que a gente faz? Cara, eu não sei. Primeiro, a gente tem que descobrir quem que cancelou a gente. Peraí. A Associação de Moradores do Mayer foi quem cancelou a gente. Meu Deus, que horror. E eu fui cancelada pelas pocas da Quinta Gay. Eu nunca mais vou poder pisar lá, Jessica. Peraí que tem um anônimo aqui digitando pra mim. Ainda bem que... Ainda bem que o quê, Jessica? Ainda bem que o Michael terminou com você assinado anônimo que não é Michael. Cara, eu não acredito que esse idiota continua um idiota e ainda tá tirando onda com a minha cara. Ai, tô sentindo falta da Dona Jo, sabia? Essa hora ela vai proteger a gente. Cara, a gente precisa de uma pessoa super bombada, extremamente respeitada no Mayer pra limpar nossa barra. É verdade. Oi, Tetelaves! Vim mostrar o quarto de quem? Da minha cumade. Quem quiser ver o resto, me segue. Que eu tô o quê? Na web. Hashtag Tereza Tizil. Hashtag Serão na mão. Hashtag Bora botar o sal no lembrão. Tereza, como você tá linda hoje. Tá necessitada, não é não, viado? Que isso? Ele só tá querendo ser gentil com você. Que você tá maravilhosa hoje, Tetelaves. Que que cês tão querendo? Que isso? Tá querendo brincadeira. Doideira aí o seu. Fala logo, desembucha. Sei que cês são dois interessantes, cês tão querendo alguma coisa. Fala. Tá bom, é o seguinte, resumindo. Eu e Jessica fomos cancelados na internet. Entendeu? E agora a gente precisa da sua ajuda pra descancelar a gente. É, não. Você não tem noção. Por conta de uma bobagem, né? A gente só botou, usou uma hashtag do lixo ao luxo. Aí o pessoal do Meia tá bolado com a gente. Cês mereceram aqui, ó. Pessoal do Meia. Parabéns. Porque vocês mereceram. Faz isso não, Tereza. Você que é a rainha. Você que é a musa do Serol. Só você pode interceder com o povo e descancelar a gente, por favor. Por gentileza. Por favor, Tereza, não fala assim com a gente, não. Você que é a musa. A rainha master do Serol. A ganja toda poderosa. Só você pode interceder com o povo e salvar a gente, por gentileza. Por que que você não faz logo uma live pedindo desculpa? Cara, a gente até faria uma live, mas se a gente tivesse errado. Mas a gente não tá. Vai, pede desculpa lá que eu vou filmar. Cês são dois vacilões. Tá. Na verdade, eu preciso aquecer primeiro. Vai você, Jéssica. Tem certeza? A gente tava precisando me alongar também. Anda, gente. Tá, peraí, foi um minuto. Merda. Eu adoro. É... Então, eu gostaria de falar com o pessoal do... Eu gostaria de falar com o pessoal do... Força. Vai, gente. Eu não tô conseguindo, gente. Vai você. Vai, vai. Nada, gente. Minha mão tá doendo. Eu não consigo. Eu nunca pedi desculpa na minha vida. Me ajuda, Tereza. Faz isso pra gente, Terezinha. Fala que você é da nossa família. Que você é fechamento com a gente, cara. Você é super respeitada. Faz isso por nós, cara. Nunca te pedi nada. Quer saber? Você fica aí chorando e você fica aí rebungando. Dois. Vocês os dois. Vocês os dois. Vocês os dois vacilão. Eu vou responder minhas mensagens, tem mais o que fazer. Eu, hein?